A presidência solicita que os senhores deputados e senhoras deputadas façam seu registro biométrico. A presidência vai suspender a reunião por cinco minutos para que a gente possa concluir o relatório do seu cumpre determinado. Que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 40, barra 2019, primeiro turno de autoria do deputado Augusto Patrus e outros. Que altera o artigo 100 da Constituição do Estado e das outras providências. Indago ao seu relator, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Aparecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 40, barra 2019, subscrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Augustinho Patrus, a proposta de emenda à Constituição nº 40, barra 2019, altera o artigo 160 da Constituição do Estado e das outras providências. publicada no Diário do Legislativo em 15 de agosto de 2019, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e a esta Comissão Especial. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma original. Vem agora a proposta a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no artigo 201, inciso 1º e do Regimento Interno. A fundamentação, o objetivo da proposta de emenda à Constituição e exame, é o aprimoramento do Instituto do Orçamento Impositivo, razão pela qual propõe a alteração dos parágrafos 6º ao 10º, 12º e 15º do artigo 160 da Constituição Estadual. O capte e o inciso 4º do artigo 140 do ato das disposições constitucionais transitórias. A proposta de emenda à Constituição pretende implantar no âmbito da Constituição Estadual a impositividade das programações introduzidas na Lei Orçamentária Anual por meio de emendas parlamentares de blocos ou bancadas. Trata-se de matéria recentemente introduzida na Constituição da República por meio da emenda à Constituição nº 100, de 26 de junho de 2019. Pretende também, mediante alteração do parágrafo 12º do artigo 160, vedar a possibilidade de utilização de percentuais de restos a pagar para o alcance do percentual mínimo de execução orçamentária e financeira exigido constitucionalmente. Finalmente, a exemplo do que foi feito pela emenda à Constituição nº 100, de 2019, no âmbito da Constituição da República, parágrafo 14º do artigo 166, a proposição pretende delegar à Lei de Diretrizes Orçamentárias a competência para definição do cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes originários de emendas impositivas. Apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em tela recebeu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a proposição em exame é oportuna e conveniente, permitindo aos representantes do povo, deputados estaduais, uma participação mais efetiva na definição das programações orçamentárias, especialmente no planejamento de ações e programas de interesse público. Assim como feito no âmbito da Constituição da República pela proposta de emenda à Constituição nº 100, de 2019, a PEC, em análise, confere as emendas coletivas de autoria de órgãos internos, bancadas e blocos, uma forma impositiva, reconhecendo a sua importância para a execução de obras e prestação de serviços de interesse da coletividade. Trata-se de medida que fortalece a participação democrática da definição do orçamento público estadual, especialmente o planejamento das programações de execução prioritária. Contudo, analisando o texto original da PEC, entendemos pela necessidade do aprimoramento do seu texto, ajustando a técnica de redação parlamentar. Entendemos necessárias também alguns outros ajustes pontuais de mérito, os quais, em linhas gerais, aprimoram a ideia e conferem maior clareza às novidades por ela implementadas. Sendo assim, a conclusão, em face do exposto, é pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 40, barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. altera o artigo 160 da Constituição do Estado e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º, os parágrafos 6º a 10º, 12º e 15º do artigo 160 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao mesmo artigo os parágrafos 18º e 19º a seguir. Artigo 160, parágrafo 6º. É obrigatória a execução orçamentária financeira de forma equitativa das programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por emendas individuais nos termos previstos no parágrafo 4º, no montante correspondente a 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, ressalvado e disposto no artigo 140 do ato das disposições constitucionais transitórias. Emendas de blocos e bancadas constituídos nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa, no montante correspondente a 0,0041% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, por deputado integrante do bloco ou bancada, ressalvado ou disposto no capítulo do artigo 141 do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 7º. Na verdade, parágrafo 7º. Para fins do dispositivo no parágrafo 6º, considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de autoria. Oitavo, em até dois dias úteis após a publicação do relatório resumido da execução orçamentária referente ao exercício financeiro anterior, ou cinco dias úteis após a publicação da lei orçamentária anual, o que ocorrer por último. O Poder Executivo promoverá a abertura de sistema para que os parlamentares façam as indicações referentes às programações incluídas pelas emendas especificadas nos incisos primeiro e segundo do artigo 6º, contendo, no mínimo, o número da emenda, o nome do parlamentar ou a identificação do bloco ou da bancada, conforme o caso, o nome do beneficiário e o respectivo valor, com observância do percentual destinado a ações e serviços públicos de saúde, no caso das emendas de que tratam o inciso primeiro do parágrafo 6º. Parágrafo 9º. As programações a que se refere o parágrafo 6º não serão de execução obrigatória nos casos em que ocorram impedimento de ordem técnica insuperáveis. décimo, para fim de cumprimento do disposto no parágrafo 6º deste artigo, os órgãos de execução observarão o cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos e para indicação de prioridades pelos parlamentares ou pelo bloco ou bancada para execução das programações previsto na lei de diretrizes orçamentárias, que conterá também os procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 12. A execução orçamentária financeira obrigatória prevista no parágrafo 6º deverá ocorrer dentro do exercício financeiro da respectiva lei orçamentária anual, sendo vedado o cômputo de qualquer percentual de restos a pagar das programações orçamentárias previstas no parágrafo 6º para o cumprimento da execução financeira. décimo, quinto, os poderes executivos, legislativos, judiciário, Ministério Público e a Defensoria Pública encaminharão à Assembleia Legislativa a relação atualizada das programações incluídas na lei orçamentária anual nos termos do parágrafo 6º, detalhando o estágio da execução e indicando os impedimentos, casos existentes e as eventuais reduções em seu montante a que se refere o parágrafo 13º. Parágrafo 18º. As emendas a que se refere o inciso 2º do parágrafo 6º serão preferencialmente destinadas a ações e serviços públicos de saúde e ao desenvolvimento e manutenção do ensino. décimo, nono, regulamento da Assembleia Legislativa disporá sobre os procedimentos de apresentação de emendas a que se refere o parágrafo 6º sendo vedada, no caso do inciso 2º, a apresentação de emenda por bancada que compõe a bloco parlamentar. Artigo 2º. O capto e o inciso 4º do artigo 160 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140. O disposto no inciso 1º do parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição do Estado será cumprido progressivamente da seguinte forma. Artigo 4º. Parágrafo 4º. As programações incluídas por emendas individuais nas leis do orçamento anual do exercício de 2022 e dos exercícios seguintes serão de execução orçamentária e financeira obrigatória no montante e no percentual previsto no inciso 1º do parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição do Estado. Artigo 3º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 141. O disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição do Estado será cumprido progressivamente da seguinte forma. As programações incluídas por emendas de blocos e bancadas na lei do orçamento anual do exercício de 2020 serão de execução orçamentária e financeira obrigatória em montante correspondente a 0,0017% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior por deputado integrante do bloco ou bancada. Segundo. As programações incluídas por emendas de blocos e bancadas na lei do orçamento anual do exercício de 2021 serão de execução orçamentária e financeira obrigatória em montante correspondente a 0,0033% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior por deputado integrante do bloco ou bancada. Terceiro. As programações incluídas por emendas de blocos e bancadas nas leis dos orçamentos do exercício de 2022 e dos exercícios seguintes serão de execução orçamentária e financeira obrigatória no montante e no percentual previstos no inciso II do parágrafo VI do artigo 160 da Constituição do Estado. Aqui nós não alteramos conforme nós combinamos. Vou suspender a reunião por um minuto. Terão de execução orçamentária e financeira obrigatória no montante e no percentual previsto nos incisos II do parágrafo VI do artigo 160 da Constituição do Estado. Parágrafo I. Para viabilizar o disposto do inciso II do parágrafo VI do artigo 160 da Constituição do Estado no exercício de 2020, aplicam-se, no que couber, as emendas de blocos e bancadas as disposições relativas às emendas individuais constantes na lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Parágrafo II. Em até 40 dias, após o fim do prazo de 120 dias contados da publicação da lei orçamentária anual para o exercício de 2020, os autores de emendas individuais de bloco ou de bancada poderão solicitar remanejamento, inclusive entre unidades orçamentárias, no caso de impedimento de ordem técnica insuperável, com a indicação dos beneficiários. Parágrafo III. Cabe ao Poder Executivo promover, por ato próprio, no prazo de até 10 dias contados da solicitação prevista no parágrafo II, os remanejamentos solicitados. Artigo IV. Fica revogado o parágrafo 11º do artigo 160 da Constituição do Estado. Artigo V. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos. relativamente à alteração do parágrafo 8º do artigo 160 da Constituição do Estado no exercício financeiro de 2021, aplicando-se a elaboração das leis orçamentárias para o referido exercício. Inciso II. Relativamente aos demais dispositivos no exercício financeiro subsequente, ao de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Os deputados que concordam, como se encontram, aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. A presidência... Não, recebe. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.